Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos fazer mais um simulado, um simulado de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Eu fiz aqui mais 10 questões, todas elas aplicadas pela banca da VUNESP no concurso da Prefeitura de Alumínio para o cargo de professor de educação especial. Então essa prova é uma prova bem específica, com conceitos bem específicos que vai falar da educação especial. Se você está estudando para concursos, que obviamente se você está fazendo simulado e está estudando para concursos, não deixe de rolar aqui nas descrições do vídeo, que tem vários outros vídeos que vão te ajudar. Tem vídeo explicando como você deve estudar, com orientações fantásticas para você fazer simulados, para você estudar textos, para você estudar vídeos. Eu recomendo muito que você acompanhe todas as descrições que estão aqui no vídeo. Se você está em busca de um curso específico para algum concurso, também veja aqui nas descrições do vídeo vários outros cursos que vão, sem dúvida, ajudar na sua aprovação. Se você está chegando agora aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Aos poucos vamos construindo nossos simulados e eu espero realmente estar ajudando nos seus estudos. Então a primeira questão que nós vamos trabalhar, todas elas são da VUNESP e da Prefeitura de Alumínio. Então no texto da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, MEC 2008, nós vamos trabalhar somente com este documento. Todas as questões foram elaboradas com base na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Aliás, é um texto bem curto, ele tem menos de 15 páginas, vale muito a pena você fazer uma leitura apurada a respeito deste documento. Então aí ele quer saber sobre o conceito de educação especial. A educação especial é considerada como uma especificidade do ensino substituída pela educação inclusiva. Então a educação especial, ela é uma especificidade do ensino substituída pela educação inclusiva. É um serviço destinado aos educandos das classes hospitalares. É um serviço proposto para as classes especiais e escolas especiais. Um serviço destinado exclusivamente aos alunos do ensino fundamental. Ou é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades. Então nós vamos ter lá neste documento do Ministério da Educação, nós vamos ter a seguinte frase. Em 1999, o decreto 3.298, que regulamenta a legislação 7.853, que é de 89. Ao dispor sobre a política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência, define a educação especial como uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino, enfatizando a atuação complementar da educação especial ao ensino regular. Então, ela não é uma especificidade de ensino que foi substituída pela educação inclusiva. Ela não é destinada aos educandos das classes hospitalares. Não é somente. Não é um serviço proposto para as classes especiais e escolas especiais. Não é um serviço exclusivo para o ensino fundamental. Ela é uma modalidade que vai perpassar todos os níveis, etapas e modalidades. Então, está aqui a alternativa E. Próxima questão. A educação especial deve estar presente desde a educação infantil até o ensino superior, desde o ensino fundamental até o ensino médio, a partir da educação infantil até o ensino fundamental, a partir do ensino fundamental até o ensino superior, ou no ensino infantil e no ensino fundamental. Então, a educação especial, aonde ela deve estar presente? Então, a gente entende o seguinte. Lá no documento, nós vamos ter que a Política Nacional de Educação Especial, ela tem o objetivo do acesso, participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais. E ela é garantida a sua transversalidade, ou seja, ela deve estar presente de forma transversal, desde a educação infantil até o ensino superior. Portanto, alternativa A. Agora, uma questão contextualizada. Pedro é uma criança tímida, que fala pouco, mas apresenta grande potencial em relação à capacidade intelectual e à habilidade psicomotora. Além disso, é bastante criativo. Pode-se estar diante de uma pessoa com superdotação ou altas habilidades, conduta típica de síndrome, distúrbios psíquicos, transtorno global do desenvolvimento ou distúrbio de comportamento. Então, aqui você tem algumas características. Ela é tímida, ou seja, ela não tem um bom relacionamento com as outras crianças, ela é tímida. Portanto, ela fala muito pouco, se ela é tímida, ela vai falar muito pouco, consequentemente, mas ela apresenta um grande potencial, a capacidade intelectual. Ela tem uma grande capacidade intelectual e habilidade psicomotora também. Tá? Habilidade psicomotora também. E também é bastante criativa. Então, ela não tem nenhuma síndrome, não tem nenhum distúrbio psíquico, também não é um transtorno global do desenvolvimento e não é um distúrbio de comportamento. Ela vai ser aqui, ó, superdotação e altas habilidades. Eu não tenho especificamente nenhum vídeo explicando passo a passo dessa política nacional de educação inclusiva, porque lá eles colocam exatamente todos os conceitos em relação a essas características. Não sei, se você achar que é importante, deixa nos comentários, né? Coloca aí para eu gravar esse vídeo. Se não, eu tenho certeza que vários outros canais já têm um vídeo explicando sobre a educação especial inclusiva. Próxima questão. A associação no mesmo indivíduo de duas ou mais deficiências primárias, auditiva, física, intelectual ou visual, com comprometimentos que acarretem atrasos no desenvolvimento geral e na capacidade de adaptação, ela é chamada de transtorno global do desenvolvimento, deficiência múltipla, altas habilidades, distúrbio psicomotor ou dificuldade de aprendizagem. Bom, nós vimos na questão anterior que altas habilidades não é, porque aqui tem características bem diferentes da que nós vimos na questão de número 3. Ok? Então, deficiência múltipla. A deficiência múltipla é a ocorrência de duas ou mais deficiências simultaneamente, sejam intelectuais, físicas, distúrbios neurológicos, emocionais, linguagem e desenvolvimento educacional, vocacional, social e emocional, dificultando a sua autossuficiência. Então, aqui na questão, nós temos o seguinte, a associação no mesmo indivíduo de duas ou mais deficiências primárias, auditiva, física, intelectual ou visual, com comprometimentos que acarretem atrasos no desenvolvimento geral e na capacidade de adaptação. Você pode ficar em dúvida entre transtorno global do desenvolvimento ou deficiência múltipla. O que é um transtorno global do desenvolvimento? O transtorno global do desenvolvimento são aqueles que apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação. Um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Inclui-se neste grupo estudantes com autismo, síndrome do espectro de autismo e psicose infantil. Então, de acordo com a Política Nacional de Educação Especial, esse é o conceito para transtorno global do desenvolvimento. Então, aqui, de acordo com o conceito, nós vamos ter a deficiência múltipla, porque é no mesmo indivíduo de duas ou mais deficiências primárias. No gabarito oficial, se você entrar no site da VUNESP e pegar essa questão, no gabarito oficial nós temos a alternativa A. Porém, de acordo com o conceito, seria a alternativa B. Eu não sei se essa questão foi anulada, não sei se essa questão teve recurso. No gabarito oficial, nós temos a A, mas de acordo com o conceito, alternativa B. E aí, o que você me diz em relação a essa questão? Nós temos um errinho aí de gabarito. A próxima questão, os alunos com deficiência física são aqueles que apresentam alterações musculares, apresentam alterações musculares, alterações musculares, ortopédicas, articulares ou neurológicas que podem comprometer o seu desenvolvimento educacional. Alunos com deficiência física são aqueles que não conseguem andar sozinhos e têm dificuldade para aprender os conteúdos escolares. Cuidado, tá? A deficiência física ela não se relaciona necessariamente com o conteúdo escolar. Eu tenho um aluno cadeirante e o aluno cadeirante vai muito bem, obrigado, quando se refere às questões escolares. Então, não é essa daqui. Alternativa C. Usam cadeira de rodas ou muletas para andar e têm muita dificuldade no aprendizado escolar. Ó, novamente, mais uma questão falando da dificuldade no aprendizado escolar e um não é necessariamente pressuposto para a outra. Então, não é essa a alternativa. Apresentam graves alterações musculares e ortopédicas que comprometem o seu desenvolvimento intelectual. Novamente, outra questão associando a questão física com desenvolvimento intelectual. Então, não é. Apresentam alterações musculares, ortopédicas, articulares que não comprometem o seu desenvolvimento educacional. Muito cuidado com pegadinhas, tá? Muito cuidado com pegadinhas. Essa questão aqui é uma questão que nos deixa em dúvida entre a alternativa E e a alternativa A. A B, a C e a D, a gente já eliminou de cara. A deficiência física, propriamente dita, ela não está 100% ligada à questão intelectual. Porém, a gente não pode generalizar e afirmar que ela não compromete o seu desenvolvimento educacional. Observe que o que eu tenho aqui de diferente é isso. As duas alternativas estão idênticas. E aqui ele coloca no campo da subjetividade, ó. Pode comprometer o seu desenvolvimento educacional. Pode. Não é um pressuposto, tá? Então, a deficiência física, ela pode vir desde o nascimento de uma pessoa até, de repente, um problema, um acidente, algo que aconteceu. E ela pode, necessariamente, não estar relacionado ao desenvolvimento intelectual, cognitivo deste aluno. Pode ser apenas uma deficiência física. Perder uma perna, um braço, alguma coisa assim, tá? Então, você tem alteração muscular, alteração ortopédica, articular ou neurológica, pode ser, que pode comprometer o seu desenvolvimento educacional. Portanto, a alternativa é a alternativa A. Maravilha? Próxima questão. Então, sobre o atendimento educacional especializado, o AEE, pode-se afirmar que pode ser realizado em pequenos grupos, deve ocorrer no período inverso da escolarização, pois não substitui as classes comuns, substitui a escolarização regular. Bom, uma está bem diferente da outra. Então, nós sabemos que a alternativa está correta, A1 está correta, pode ser realizada em pequenos grupos. Então, pode ser essa, não pode ser só essa, não pode ser só essa, pode ser essas duas aqui. O que vai diferenciar, necessariamente, são essas duas afirmativas. Ela deve ocorrer no período inverso da escolarização, pois não substitui as classes comuns, ou ela substitui a escolarização regular. O que você me diz? O AEE, o atendimento educacional especializado, ele é complementar ou suplementar, ou seja, ele não substitui as classes, ele não substitui as classes. Portanto, aqui é a alternativa correta. Ele ocorre no período inverso da escolarização, da escola regular, uma vez que ele não substitui as classes comuns. Portanto, aqui está errado. Logo, a alternativa correta é a alternativa D de dado. Maravilha? Fácil essa, né? Essa é tranquilinha. Questão número 7. Com vistas à autonomia e independência da escola e fora dela, o atendimento educacional especializado complementa a formação dos alunos? Nós acabamos de ver que sim, então não tem mistério. Suplementa a dificuldade dos alunos? Ele complementa ou suplementa a formação dos alunos? Está muito parecido com essa daqui. Ele substitui a escolarização dos alunos? Nós acabamos de ver que não. Então, quando a gente vai na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, nós temos lá que o atendimento educacional especializado, ele é complementar ou suplementar a escolarização, que é ofertado em salas de recursos multifuncionais ou centros de AEE da rede pública ou de instituições comunitárias, confeccionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. Então, ele é complementar ou suplementar. O que estaria correto seria a alternativa 1, a afirmativa 1 e a afirmativa 3. Porém, nós não temos aqui 1 e 3. Como nós não temos a 1 e 3, a 4 está 100% errada e a 2 está 100% errada. Então, a gente tira essa daqui, a gente tira essa daqui, tá? E a gente tira essa daqui também, ficando apenas só 1 ou só 3. Se houvesse uma alternativa com 1 e 3 e nós assinalássemos ela, nós poderíamos entrar com o recurso, porque é o que está na educação, é o que está na política. Ela é complementar, tá? Como não tem essa alternativa, então a mais completa, digamos assim, é a alternativa 3, a afirmativa 3. Por quê? Porque aqui ela só está complementa a formação dos alunos. E aqui ela está complementa ou suplementa. Então, digamos que essa daqui está mais correta. Como ela está mais correta, então a alternativa é a C, a afirmativa 3. Muito cuidado com isso. A questão de número 8. Considere as afirmações seguintes a respeito do uso do computador em relação à pessoa com deficiência. Ele é um instrumento que permite a interação das pessoas com deficiência com o mundo, além de facilitar o seu desenvolvimento intelectual. Faz lógica, né? Basicamente, o computador permite isso para todas as pessoas, e não só as pessoas com deficiência. Mas mesmo assim, nós temos aí, falando de tecnologias, nós temos vários softwares, vários programas que ajudam as pessoas com diferentes tipos de deficiência. Então, a primeira está correta. Se a primeira está correta, de cara a gente tira essa e de cara a gente tira essa. 2. É um equipamento que ressalta a ineficiência das pessoas com deficiência física e subestima as suas capacidades, impedindo o desenvolvimento intelectual. Nossa, gente, que coisa horrível. Tira isso daqui. Pelo amor de Deus, não tem como assinalar que isso daqui está correto. Então, beleza, eliminamos mais uma. É uma ferramenta que facilita o desenvolvimento das atividades educacionais, bem como a expressão de ideias e realização de projetos. Sim, está correto. Então, independente de ser a pessoa com deficiência ou não, o uso do computador na educação, o uso do computador para a pessoa em geral, com ou sem deficiência, esses dois aqui estão corretos. Então, portanto, a alternativa E, 1 e 3. Fácil essa, né? Considere as adaptações, alargamento de portas, barras de apoio, suporte para livros, aumento do calibre do lápis, prender folhas de papel com fita adesiva. Essas adaptações são recursos importantes, principalmente para alunos com deficiência visual, doença mental, deficiência auditiva, distúrbio de conduta ou deficiência física. Hum, interessante essa questão. Nós temos um conjunto de adaptações aqui. Nós temos um conjunto de adaptações. Alargamento de portas. Para que serve alargamento de portas? Para a cadeira de rodas poder passar. Barra de apoio. A gente vê barra de apoio, por exemplo, em muitos banheiros adaptados. Então, está aqui. Suporte para livros. Aumento do calibre do lápis. Prender folhas de papel com fita adesiva. Então, são adaptações que vão se encaixar melhor em qual desses tipos de deficiência? Na deficiência física. Já que a deficiência física pode envolver várias deficiências dentro do campo da psicomotricidade, do campo da musculatura, que foi o que nós vimos em outras questões passadas. Então, alternativa e questão relativamente fácil. E a última questão. Para realizar um trabalho efetivo, principalmente com alunos que apresentam deficiência, o professor deve guiar-se pelo preceito de que todos os alunos apresentam as mesmas possibilidades e se desenvolvem igualmente. Está correto isso? Dentro de qualquer orientação pedagógica, seja para alunos com deficiência ou não. Está correto isso? Não, né? Então, tira isso daqui. Basear suas atitudes em ideias pré-concebidas sem a necessidade de estabelecer mediação com esses alunos. Sem a necessidade de estabelecer mediação com esses alunos. Isso também é uma orientação pedagógica que a gente vê justamente pelo contrário. Então, tira essa daqui. Pautar suas ações em concepção e ideias pré-concebidas sobre as possibilidades de aprendizagem? Não. A leitura é importante, o estudo é importante e extremamente necessário. Mas não as ideias pré-concebidas ou achismo. Essa não é uma orientação pedagógica de nenhum lugar. orientar suas ações com base nas reais dificuldades e possibilidades de aprendizagem desses alunos? Vamos deixar essa de lado. Vamos ler a próxima. Pautar suas atitudes em considerações pré-concebidas e orientadas pelo princípio da discriminação? Não. Em hipótese alguma, né, gente? Pautar suas atitudes em considerações pré-concebidas, novamente, a questão do achismo, e orientadas pelo princípio da discriminação? Se você me assinalar essa daqui, eu não sei o que eu faço. Questão extremamente fácil, extremamente tranquila, tá aqui. Alternativa D. Orientar suas ações com base nas reais dificuldades e possibilidades de aprendizagem dos alunos. Questão simples de interpretação de texto. Muito fácil. Muito fácil essa daqui. Agora, eu quero saber de vocês. O que vocês acharam? Eu peguei 10 questões de um cargo específico para professor de educação especial, aplicados na Prefeitura de Alumínio, pela VUNESP, em 2011. Gostou desse esquema? É melhor assim? Então eu quero saber de você. Você quer mais simulados como esse? Então escreva, deixa aqui nos comentários que tipo de simulado que você está procurando. Como que você quer que eu grave esses vídeos? Tá legal? Eu ainda estou te conhecendo. E pra isso eu preciso saber a sua opinião. Se esse vídeo foi útil pra você, deixa o seu like, deixa os seus comentários. Eu espero realmente estar te ajudando nos seus estudos. Um forte abraço e até o próximo.